Muito bem, então, dando andamento aqui, continuidade ao workshop, nós temos o prazer de ter aqui o professor Hersh Moisés Nussensweig, que está hoje aposentado, mas já fez muito pela ciência brasileira e ele vai mostrar para a gente a visão dele da luz e da vida e como elas se comunicam, como elas se integram. Professor, por favor. Muito obrigado, eu queria primeiro agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui e fazer um teste aqui perguntando quem na audiência é aluno do ensino médio, por favor, levante o braço. Bom, ok, agradeço especialmente a presença de vocês e a minha palestra, embora as transparências estejam em inglês, eu vou dar em português e a ideia básica, o título Luz e Vida, é exatamente o mesmo de uma palestra que foi dada por Niels Bohr em 1932, não muito tempo depois da formulação atual da mecânica quântica e a preocupação principal de Bohr nessa palestra era se a mecânica quântica é relevante na biologia. A palestra é dedicada ao ano internacional da URSS. Uma coisa muito importante para quem trabalha na biologia, como é muito importante na física, é adquirir intuição sobre essa disciplina. Então o físico adquire intuição física à medida que trabalha e conhece os diferentes fenômenos, teorias, experimentos, etc. E é graças à intuição que a gente pode ter uma ideia preliminar sobre experimentos sobre experimentos sobre aquilo que a gente quer fazer e interpretação deles. Então a intuição biológica é extremamente importante para trabalhar na biologia. E a pessoa mais importante, uma espécie de patrono da biologia é Charles Darwin, cujo papel na biologia é comparável ao papel de Isaac Newton na física. Um geneticista importante, que aliás esteve no Brasil, Dobzhansky, disse uma coisa que é básica nessa intuição biológica. Nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Eu vou usar essa intuição mais de uma vez na palestra. O que eu vou estar fazendo é, revisitando a palestra do Niels Bohr, um pouco mais de 80 anos depois, para perguntar até que ponto aquilo que ele disse continua válido, o que é que se ganhou de 80 anos para cá, para responder as questões que ele colocou. Então, em geral, ao citar o Bohr, eu vou colocar assim uma moldura em torno, estou falando do artigo dele, de 1932. E uma das primeiras coisas que ele diz no artigo é esta. A absorção de um único quântum de luz, hoje em dia nós chamamos fóton, na retina do olho, é suficiente para uma sensação visual. de forma que a sensibilidade do olho praticamente chegou ao limite que é de origem quântica, que é de origem atômica. E, nisso, há uma pequena correção a fazer. Ele tinha razão. Um único fóton é detetado, sim, mas para que se tenha uma sensação visual é preciso um pouco mais. Mas, ainda assim, um número muito pequeno, dependendo da pessoa, três a cinco fótons são suficientes. Entre os órgãos dos sentidos, essa sensitividade muito grande, no limite praticamente do possível, também é verdadeira no caso da audição. O limiar da audição corresponde a um deslocamento no órgão mais sensível da audição no ouvido, deslocamento produzido pela onda sonora, de uma fração de um diâmetro atômico, um décimo aproximadamente. Então, por que essa sensitividade fantástica? vamos usar essa intuição. A origem tem a ver com a evolução e, obviamente, nas florestas primitivas dos nossos antepassados, aqui ilustrados pelos personagens do Asterix, era fundamental ser capaz de detetar o mais rapidamente possível a presença de algum predador. E aqueles que não detetavam não deixaram muita descendência. Bom, então, isso é uma ilustração dessa frase do Dobzhansky. E isso é uma das diferenças com a física que a gente tem que levar em conta e outra é que, ao contrário de sistemas que a gente estuda na física, na biologia existem argumentos de tipo teleológico, ou seja, os organismos vivos têm um programa e esse programa, Bohr comenta já na palestra dele, é a preservação e propagação dos indivíduos, ou, como é dito na Bíblia, crescer e multiplicar. Bem, então, eu vou começar bem do começo, mas, primeiro, fazer uma espécie de linha do tempo de algumas das contribuições mais fundamentais à biologia, várias delas dadas por físicos. Uma pergunta imediata que um físico faz em relação à vida é se ela é consistente com a segunda lei da termodinâmica, porque um organismo vivo, ele, ao se desenvolver e ao crescer, ele está aumentando consideravelmente o grau de ordem dele próprio e a segunda lei da termodinâmica prevê para um organismo inanimado, ou melhor, para um objeto inanimado que a desordem é que deve ir aumentando. Então, isso foi objeto de comentários numa série de conferências de Schroeder, um dos criadores da mecânica quântica, que foi publicada num livrinho cujo título é O que é a vida? na qual ele comenta o seguinte, ele faz a pergunta de que é que um organismo vivo se alimenta e diz não é realmente de matéria, ele está trocando a matéria do seu organismo por outra matéria, qual é a vantagem? e também não é de energia, embora a gente conte calorias, porque ela também não está claro que haja qualquer efeito importante de potência de energia. Mas o ser vivo, diz ele, se alimenta do termo que ele usou, neguentropia, ou seja, ordem, contrário da desordem. Então, ele se alimenta de ordem e isso já tinha sido dito muito antes por um dos grandes criadores da mecânica estatística, que foi Boltzmann, já em 1875, ele diz exatamente isso, que a luta pela vida dos seres vivos não é por matéria primas, nem por energia que existe já em qualquer corpo na forma de calor, mas por entropia, ele quer dizer entropia negativa, que fica disponível devido à transição de energia do sol quente à terra fria. Então, como é típico da segunda lei da termodinâmica, existe o corpo quente e o corpo frio e a transição é do quente para o frio e no caso o corpo quente é o sol e o corpo frio é a terra. Então, os seres vivos se alimentam em última análise do sol e o sol ele o que faz como a gente bem conhece é dar origem a crescimento dos vegetais pela fotossíntese com o que os próprios vegetais vão se alimentar da energia que vem do sol e depois ao se alimentar deles animais também vão se alimentar dessa ordem que vem do sol. Eu vou voltar a esse assunto mais adiante mas no livro do Schrodinger ele também procurou explicar uma outra característica dos seres vivos que é exatamente a herança genética e naquela época não se conhecia a estrutura dos genes isso não isso foi antes da descoberta da dupla hélice então ele procurou explicar o que é que é transmitido na herança que tem estabilidade genética usando a teoria quântica ele fez uma espécie de modelo hipotético do gen como o que ele chamou um cristal aperiódico um cristal a estrutura dele é estável graças à teoria quântica e é o que hoje em dia chamaríamos de um biopolímero e nisso ele foi influenciado por Delbruck um físico que por sua vez foi influenciado por aquela palestra do Bohr de 1932 quando ele o viu ele decidiu passar da física para a biologia um outro nesse caso grande matemático que deu uma contribuição importante foi Alan Turing recentemente fizeram um filme sobre ele ele de certa forma foi que tornou possível a vitória na segunda guerra mundial ao decifrar as mensagens dos militares alemães que trocavam mensagens por código decifrando esse código mas ele estava preocupado com o enigma do que se chama morfogênese a morfogênese é exatamente o que permite passar de um óvulo fecundado por exemplo que tem um conjunto pequeno de células ao desenvolvimento do organismo todo até produzir um ser vivo como nesse caso uma rã e como se explica isso então a hipótese que ele formulou é que existissem substâncias que ele batizou de morfogênese e esse nome persiste até hoje que são capazes de se difundir através dos tecidos de que os seres vivos são formados e por reações químicas criar padrões que acabam levando a estrutura final do organismo e para isso ele introduziu matematicamente o que se chama as equações de reação de fusão que são realmente fundamentais para entender esse processo mas para o fim da palestra eu vou comentar sobre outras coisas importantes na morfogênese mas todos conhecem a grande descoberta por Francis Crick que era físico e Jim Watson da dupla hélice a estrutura do DNA ou ácido deóxido ribonucleico que é o que é a base da genética genética essa estrutura de dupla hélice e ela foi feita enunciada por Crick em 1953 num pub de Cambridge quando ele disse descobrimos o segredo da vida isso era uma típica bravata de físico mas embora não se possa dizer o segredo sem dúvida era um dos segredos mais importantes da vida entre outras coisas ele imediatamente dava um mecanismo que era de replicação dos genes a herança genética em que o mecanismo foi adivinhado por Crick que era fantasticamente tinha uma intuição fantástica sobre isso tudo através do RNA que é o ácido ribonucleico que tem uma das formas é o tRNA de transferência que passa do núcleo da célula para os órgãos onde as organelas onde vai ser vão ser produzidas as proteínas das quais eu vou falar um pouco mais adiante que são fundamentais para toda a filha da célula mas uma outra descoberta de importância comparável foi feita por dois biólogos franceses Jacques Monod e François Jacob em 1961 que foi a descoberta de como é feita a regulação na célula dessa transcrição dos genes passando do núcleo para a produção de proteínas e menos conhecida uma hipótese formulada por Peter Mitchell em 1966 que se chama a hipótese quimiosmótica que é um mecanismo universal como é também o código genético de produção de energia nas células e que foi chamado o lesiorjal que é muito importante em estudo sobre a origem da vida a ideia mais intuitiva na biologia desde Darwin e a gente verá que ela é de fato extremamente importante então eu vou falar sobre esse assunto que é a origem da vida recomendando a leitura desse livro de Nick Lane Life Ascending que transmite muita informação atual importante sobre esse e outros aspectos da biologia o ser vivo mais elementar e mais simples é a célula só que uma célula já é um sistema extremamente complexo então como é que ela pôde se originar aí há um problema que é análogo ao famoso problema do ovo e da galinha porque a informação genética que está contida no DNA é transmitida através do RNA para organelas dentro da célula que vão usá-la para produzir proteínas que são fundamentais para o funcionamento da célula mas também são fundamentais para catalisar as reações bioquímicas dessa cadeia então cada um parece depender do outro e como surgiu qual surgiu primeiro a minha filha quando estava no jardim da infância deu uma resposta imediata papai que pergunta tola é claro que vem primeiro o ovo e depois a galinha o ovo vem no café da manhã e a galinha só na hora do almoço ela hoje em dia é matemática bem mas o que facilitou entender esse problema é a hipótese também bem posterior do que se chama o mundo do RNA descobriu-se que o RNA faz muito mais do que se pensava ele é capaz ele próprio também de armazenar informação e atuar como catalisador e também regulador então vários itens aqui dessa cadeia o próprio RNA é capaz de assumir e hoje em dia descobriu que na regulação é fundamental também o processo que se chama interferência por RNA então esse assunto progrediu muito rapidamente e nos últimos poucos anos várias descobertas muito importantes facilitaram entender a origem da vida uma delas foi a descoberta do que se chamam as fontes hidrotérmicas nas profundidades do oceano das quais uma das mais importantes foi descoberta para vocês verem como o assunto é recente somente no ano 2000 se chama o campo hidrotérmico da cidade perdida e aí o que se tem são chaminés nas profundidades do oceano das quais emana um fluxo de alcalino e quente e cujo origem é em parte sísmica e parte vulcânica e sabe-se ou há muita evidência de que na época em que a terra estava se formando antes dos primeiros seres vivos havia muitas dessas chaminés e essas chaminés descobriu-se que tem uma microestrutura que aparece aqui elas tem uma estrutura porosa e esses poros tem dimensões microscópicas tipicamente comparáveis com a dimensão de uma célula alguns micron além disso as paredes das chaminés são forradas de ferro enxofre catalíticos e se comportam como então uma espécie de reator de fluxo natural que é alimentado por gradientes de temperatura e também eletroquímicos então usando esses gradientes acabam se acumulando nesses poros hidrogênio e gás carbônico que reagem e produzem acetilfosfato que é análogo ao ATP e portanto precursor do mundo do RNA então vamos ver como daí se originaram primeiro os procariontes e depois o eucarionte os procariontes são organismos unicelulares os mais simples que não tem núcleo na célula e os eucariontes já tem núcleo essa é uma diferença fundamental entre eles entre muitas outras mas esse assunto realmente pegou fogo muito recentemente em particular um artigo publicado em 16 de março em Nature Chemistry mostrou que precursores de todos os tijolos fundamentais da química da vida que são os ácidos nucleicos como o RNA os aminoácidos que formam as proteínas e também os lipídios que formam as membranas e células todos eles poderiam ter surgido praticamente ao mesmo tempo na escala geológica a partir de ácido cenídrico HCN depositado por cometas que colidiram com a Terra primitiva e os oceanos e SO4 utilizando luz ultravioleta então os primeiros vestígios de vida na Terra são justamente remanescentes de procariontes como eu mencionei são os organismos mais simples que já apareciam da ordem de meio a um bilhão de anos depois da formação do sistema solar e da Terra 3,8 bilhões de anos atrás aqui aparece um fóssil que tem 3,8 bilhões de anos comparado com uma bactéria das que tem a ver com a produção de com a fotossíntese uma cianobactéria moderna vocês estão vendo que é essencialmente o mesmo organismo então esses procariontes incluem as bactérias e o que inicialmente se pensava que fossem antepassados às bactérias são chamadas de arque sabe-se atualmente que de fato são um domínio diferente da vida tem muito em comum com as bactérias mas também tem várias diferenças importantes e esse conjunto bactérias arqueibactérias e procariontes é a forma de vida mais bem sucedida até hoje porque ainda é a forma dominante na biosfera em termos de biomassa então o que se sabe hoje é que essa árvore de ramificação dos seres vivos contém aqui bactérias de um lado as arquei que vieram depois e finalmente vamos ver que tem a ver com a junção desses dois ramos o ramo que dá origem aos procariontes então vegetais e animais que nós conhecemos então a ideia é que tanto as bactérias como a arquei devem ter tido um ancestral comum que é conhecido como LUCA são as iniciais de Last Universal Common Acestor o ancestral universal comum e esse ancestral tinha que ter duas características de todos os seres vivos que são universais uma é o código genético é o mesmo para todas as formas de vida e outra é a utilização daquilo que eu chamei a atenção que é fundamental o mecanismo da quimiosmose para a geração de energia o que é a quimiosmose a quimiosmose opera tipicamente através de alguma membrana que pode ser membrana no caso de eucariontes de organelas dentro da célula onde é gerada energia então o que acontece é que algum mecanismo capaz de bombear íons essencialmente prótons de um lado ao outro dessa membrana e com isso gerar uma diferença de concentração de prótons bem concentrados de um lado com muito menor concentração do outro daí decorre um uma força eletromotriz dessa diferença de carga de um lado e do outro e essa força eletromotriz a primeira vista parece pequena tipicamente 150 milivolts mas a membrana tipicamente tem uma espessura muito pequena da ordem de 5 nanometros então isso corresponde a um campo da ordem de 30 milhões de volts por metro extremamente intenso e existe uma um motor proteico que se chama ATP sintase sobre o qual vou falar mais adiante cujo origem também é aparentemente dessa época de origem da vida há mecanismos de como ele pode ter se formado exatamente nessa chaminés hidrotérmica agora como é que surgiram os eucariontes que são células com núcleo isso é considerado o evento mais importante na evolução dos seres vivos complexos da complexidade biológica e o que se aceita geralmente é que eles revoltaram de um encontro entre bactérias e arquei que pode ter ocorrido uma única vez na história da vida sobre a terra porque o que aconteceu é que um engoliu o outro que permaneceu dentro do outro numa relação endossimbiótica a vantagem para um dos organismos que engoliu o outro é que tinha dentro dele um gerador de energia então isso era uma vantagem muito grande em relação às bactérias e arquei essa endossimbiose ocorreu estima-se há cerca de 2,7 bilhões de anos então ela deu origem nos eucariontes a essas organelas conhecidas como mitocôndrias que são espécie de motor de todos os seres vivos tipo eucariontes mas também de também ocorreu um outro evento que eu vou mencionar agora que deixo falar primeiro sobre esse que deu origem aos eucariontes de novo uma descoberta recentíssima que ocorreu da ordem de um mês atrás e deu origem a manchete no New York Times que é esta o elo perdido na evolução das células complexas foi a descoberta também em profundidades do oceano e próximo a uma outra cheminé hidrotérmica conhecida como Locke então esses elos perdidos são conhecidos como Locke eles são eles são arquei mas que já contém muitas semelhanças com os procariontes então graças a essa presença de uma usina de produção de energia dentro das células foi possível o aumento muito grande de complexidade e que deu origem então a vegetais e animais e em particular para os vegetais houve um outro mecanismo parecido de endosimbiose que foi colocar dentro das células cloroplastos então permitindo a fotossíntese e a fotossíntese foi crucial como eu vou comentar para a sobrevivência da vida e aí estamos voltando aquela frase do Boltzmann o que aconteceu já a partir de dois e meio bilhões de anos atrás foi a oxigenação da atmosfera pelas cianobactérias e leva então a dois processos a fotossíntese baseada no oxigênio e o que se chama respiração celular um desses processos é essencialmente o inverso do outro e é isso que mantém toda a vida na Terra a partir da luz solar então eu não tenho tempo de entrar nos detalhes já foi mencionada na palestra anterior a fotossíntese mas o que ela faz usando então ingredientes que vem vem da atmosfera e no caso das plantas do solo é a partir deles gerar por um ciclo chamado ciclo de Calvin de reações bioquímicas nutrientes para a manutenção do ser vivo esses nutrientes são usados na alimentação a partir de do mecanismo inverso que é a respiração celular e eles utilizam esse gradiente de íons de prótons para gerar o que se chama a proteína fundamental que é uma espécie de combustível universal das células que é o ATP o trifosfato de adenosina utilizando para isso o mecanismo da quimiosmose e a quimiosmose pode perfeitamente ser explicada a sua origem nessas chaminés hidrotérmicas porque elas punham em contato o oceano na época bastante ácido com as paredes de estrutura alcalina então geravam um gradiente de eletricidade e davam um precursor da quimiosmose e com a atmosfera assim formada passou a ocorrer o efeito estufa que hoje em dia é considerado um vilão do ponto de vista de aquecimento global mas que na realidade foi quem permitiu manter a temperatura na superfície da terra a um nível confortável se não fosse o efeito estufa a temperatura da terra estaria da ordem de 20 graus celsius negativa e não seria possível a evolução da vida muito bem agora vamos a uma das perguntas fundamentais que é que a quantização ofereceu uma pista para entender a estabilidade intrínseca dos átomos o que é totalmente correto hoje em dia isso se demonstra como um teorema que a combinação dos princípios básicos da teoria quântica com um deles essencialmente o chamado princípio de Pauli explica a estabilidade da matéria então a estrutura toda da matéria da qual tudo é formado em particular os organismos vivos é explicada sim pela teoria quântica mas isso tem a ver com interações que são essencialmente elétricas e que dão origem em particular combinada com efeitos quânticos as ligações covalentes na química que são ligações muito fortes mas será que esse tipo de ligação é relevante à biologia e a resposta é não porque as interações biológicas são muito mais fracas do que as interações químicas covalentes o que se explica também por Darwin por quê porque para a vida é muito mais importante que as forças sejam fracas que permitam a flexibilidade das organelas e reações bioquímicas e a catálise e essas então típicas reações interações biológicas são as forças chamadas de Van der Waals London ligações por pontes de hidrogênio efeitos hidrofóbicos essas são realmente as forças importantes em biologia mas a pergunta de Bor tem a ver com um efeito mais sutil da mecânica quântica que é o que se chama a coerência quântica e a pergunta é será que a coerência quântica desempenha algum papel na biologia e aí a intuição biológica de novo é muito importante a priori isso é extremamente improvável porque como foi bastante discutido aqui neste workshop a coerência quântica é algo extremamente frágil não é robusta ela é destruída muito rapidamente por ruído do meio ambiente isso é o principal obstáculo na construção de um computador quântico futuro então é muito improvável que possa ter qualquer papel na biologia de fato os dois únicos candidatos com algum grau de plausibilidade tem sido na fotossíntese a coleta de luz solar da energia como é que ela ocorre e também em pássaros migratórios um mecanismo que foi proposto de orientação através de um mecanismo de coerência quântica só que em ambos os casos as demonstrações experimentais são muito pouco convincentes ainda em particular fazem experimentos usando lasers e não a luz solar que tem características totalmente diferentes bom um matemático Roger Penrose juntamente com Hammerhoff fizeram uma hipótese tentando explicar a consciência de que o cérebro já funciona como um computador quântico e em particular um processo quântico de gravidade quântica também tem um efeito importante só que isso foi criticado por um físico Tegmar que exatamente usou o efeito chamado de descoerência que é aquele que atrapalha a computação quântica mostrando que nos processos biológicos que ocorrem no ambiente úmido e quente os tempos típicos de descoerência são inferiores a 10 a menos 13 de segundo ao passo que os tempos que ocorrem no cérebro são pelo menos milésimo de segundo então tem um fator 10 bilhões entre um e o outro além do que a única coisa que haveria em comum no caso sobre o funcionamento do cérebro é que nem um computador quântico nem uma teoria de gravidade quântica existem até hoje bem mas já que chegamos aí vamos perguntar sobre uma possível relação entre a mecânica quântica o cérebro e a mente e Borg em 1932 diz a interação entre instrumento de medida e objeto tem uma analogia muito próxima com o fato de que o conteúdo da nossa mente é alterado quando se presta atenção nele que ele entendia como uma coisa parecida com o que ele chamou de complementar idade bem como é que isso fica hoje em dia hoje em dia nós sabemos muito mais sobre o cérebro em particular sabemos que ele é o sistema mais complexo que nós conhecemos no universo ele é formado de quase cem bilhões de neurônios cada neurônio já é uma estrutura bastante complexa e cada um deles está conectado tipicamente a da ordem de 10 mil outros e além disso existem também perto de 100 bilhões de células auxiliares dos neurônios no cérebro então é um número total de conexões no cérebro muito maior do que o número de estrelas na Via Láctea além disso ele opera de uma forma altamente paralela e distribuída em camadas diferentes de neurônios os sinais que são transmitidos são processados e reprocessados muitas vezes em ambos os sentidos e eles estão organizados em módulos interrelacionados formam um sistema dinâmico porque as conexões que se chamam sinapses a intensidade delas é reorganizada o tempo todo em interação com o ambiente qualquer analogia com um computador clássico ou quântico é inteiramente falsa não há nada de parecido em qualquer projeto de computador de qualquer tipo que já tenha sido feito até hoje bom o que é um sistema complexo ele é um conjunto de muitos elementos que interagem uns com os outros de forma não linear e uma das propriedades características muito importantes é o efeito que se chama de criticalidade auto-organizada em que o sistema sem precisar de qualquer parâmetro de controle espontaneamente produz uma espécie de transição de fase o nome é chamado mais bifurcação e dá origem assim a propriedades coletivas chamadas emergentes que não aparecem com a estrutura simplesmente do sistema e também a explosões de atividade que se chamam de avalanches então um trabalho recente muito importante é de 2013 usando métodos que eu vou comentar daqui a pouco de análise da atividade cerebral por ressonância magnética funcional para um cérebro em repouso quer dizer que está numa situação totalmente normal de equilíbrio mostrou isso mostrou essas medidas que existem de fato redes com funções distintas associadas com áreas do cérebro cognitivas visuais auditivas e motoras e usando um sistema dinâmico no modelo computacional esse grupo de que a Alvo demonstrou que dá para interpretar e reproduzir dados empíricos se condição necessária e suficiente o limiar de ativação é exatamente esse estado crítico auto-organizado então essas imagens mostram que só nessa situação reproduz o que acontece experimentalmente e além disso mais recentemente bem recentemente também avalanches neuronais foram detetados bem e a consciência aqui aqui também Bohr diz o seguinte em 32 o reconhecimento da limitação dos conceitos mecânicos na física atômica ele está se referindo a complementaridade parece ser apropriado para reconciliar os pontos de vista aparentemente contraditórios da fisiologia e psicologia bom a propriedade de consciência uma pergunta até que ponto ela é confiável e Francis Crick que procurou estudar exatamente o fenômeno da consciência no final da vida dele escreveu um livro cujo título é The Estannishing Hypotheses hipótese surpreendente e ele diz o seguinte essa hipótese é que você suas alegrias e tristezas suas memórias e ambições o seu sentido de identidade pessoal e de livre arbítrio de fato não passam do comportamento de um conjunto enorme de neurônios e outras moléculas associadas como a Alice de Lewis Corral poderia ter dito você não passa de um pacote de neurônios essa hipótese é tão estranha para a maioria das pessoas que de fato pode ser chamada de altamente surpreendente bom vamos ver a questão da confiabilidade da nossa consciência então muitas coisas que nós vemos ou sentimos são de fato fabricadas pelo cérebro por exemplo todos nós temos um ponto cego na retina que é onde há a inserção do nervo óptico mas não se vê isso por quê? porque esse ponto é preenchido pelo cérebro segundo a imagem do mundo que nós recebemos na retina é como numa câmara escura ela é invertida mas nós vemos um mundo não de cabeça para baixo por quê? porque é o cérebro que coloca essa inversão compensa a inversão um resultado muito surpreendente bonito recente foi obtido pelo neurocientista indiano Ramachandra que tem a ver com o que se chama de membros fantasmas muitas pessoas que sofrem amputação por exemplo de um braço continuam sentindo dor no braço fantasma que não existe mais então Ramachandra inventou o que ele chama uma caixa de espelhos em que ao mesmo tempo a pessoa vê o braço sadio e uma imagem dele e tocando nesse braço aparentemente aparece uma reação no outro então com isso o cérebro percebe que esse outro braço era fantasma e a pessoa é curada dessas dores muito intensas é uma espécie de amputação virtual pelo cérebro do braço fantasma mais impressionante ainda do que isso é possível ter uma ilusão de estar no corpo de outra pessoa usando técnicas que são técnicas de tipo de criação virtual de imagens é possível produzir uma ilusão de que uma pessoa está no corpo de outra inclusive de sexo diferente e pode apertar a mão com essa outra pessoa com ele próprio estando no corpo de outra pessoa ok bem além disso há muitas evidências de que o funcionamento inconsciente do cérebro é muito mais importante do que as pessoas em geral acreditam por exemplo há uma famosa descrição do grande matemático Henri Poincaré sobre como ele descobriu o que se chamam funções automóticas ele estava viajando e sem estar nem pensando nesse assunto entrando num ônibus e de repente ele teve uma ideia que ele descreve como se fosse uma iluminação súbita de que ele depois foi verificar e deu origem a essa importante descoberta isso é muito frequente entre cientistas certamente eu e acho que outras pessoas já experimentaram isso você está preocupado com um problema vai deitar e na manhã seguinte de repente a solução aparece na sua cabeça bom muito bem então isso já dá uma ideia de que o inconsciente tem um papel muito importante vamos agora a essa última fronteira o livre-arbítrio então Bohr diz o seguinte o livre-arbítrio deve ser considerado como uma característica da consciência que é impossível descrever de uma maneira causal e resiste a uma análise física isso em 80 anos mudou muito então um trabalho fundamental de 1983 mostrou que o aparecimento de atividade cerebral é precedido por algumas centenas de milissegundos ele precede a percepção consciente daquilo que a pessoa vai fazer e então há as demonstrações mais recentes disso há por exemplo um trabalho recente na Science mostrando que o que aparentemente é uma escolha livre pode ser predito às vezes com até minutos de antecedência antes que a pessoa tome consciência do que vai fazer e eu já vou mostrar um pouco mais de detalhe mas Einstein comentou que não acredita no livre arbítrio e como dizia Schopenhauer um homem pode fazer o que ele quer mas não pode querer o que ele quer isso também é comentado num belíssimo apêndice de Tolstói ao livro dele Guerra e Paz muito bem então técnicas experimentais recentes não invasivas em particular o que se chama ressonância magnética funcional eletroencefalografia magnético encefalografia permitem monitorar a atividade do cérebro com resolução de milímetros no espaço e milissegundos no tempo e confirmaram que a nossa consciência de fato é retardada em relação ao mundo externo e que a maioria das operações do cérebro são inconscientes e uma demonstração experimental está aqui um teste em que as pessoas tinham palavras pronunciadas e era registrada a atividade cerebral mostraram que em muitos casos a resposta permanecia inconsciente mas quando se tornava consciente isso ocorria tipicamente da ordem de 300 milissegundos depois da excitação por uma espécie de ignição cerebral que é digamos o eureca e mais recentemente se mostrou que é possível predizer uma decisão de mover um dedo com mais de 80% de precisão quase um segundo antes que a pessoa tome consciência dessa decisão então isso foi colocado em uma aplicação belíssima recentemente um trabalho da science recém publicado em que implantando microeletrodos na região correta do cérebro para ler a atividade de cerca de 100 neurônios ao mesmo tempo e usando o que se chamou a interface cérebro computador ou máquina uma pessoa tetraplégica conseguiu para pegar e tomar um copo de cerveja muito antes de que ele tivesse tomado consciência de que estava para executar esse resultado então na cura disso isso foi teve de fato repercussão mundial apareceu no noticiário da TV então atualmente os neurocientistas em geral tem a ideia de que consciência e livre-arbítrio são propriedades emergentes do nosso cérebro como sistema completo bem agora eu apaguei tudo não agora vou passar a segunda parte da palestra em que eu vou falar da luz como um instrumento para a biologia bom isso desde o início da biologia um instrumento fundamental é o microscópio mas mais recentemente foi inventado um instrumento fantástico e tem dado está dando uma contribuição gigantesca a biologia que é o que se chama de pinças óticas foram inventadas pelo físico Art Raskin em 1968 trabalhando nos laboratórios da Bell numa época infelizmente que já desapareceu em que os cientistas tinham total liberdade de trabalhar no que bem entendessem pesquisa básica e que acabou dando a Bell vários prêmios Nobel ela hoje se comercializou a tal ponto que acho muito pouco provável que venham a ganhar novos prêmios Nobel lá mas o Ashkin que escreveu um livro muito importante sobre as pinças óticas devia ter ganho pelo menos três prêmios Nobel por aquilo que ele inventou e para quem esteve nessas palestras anteriores ele foi o pai das armadilhas de átomos ele foi o pai do resfriamento por laser e ele criou as pinças óticas e as suas aplicações biológicas já em 68 quando ele inventou e começou trabalhando com algo que Lord Rayleigh teria feito como uma espécie de brincadeira levitando microesferas e mostrando que era possível pela medida da pressão de radiação detetar ressonâncias fantasticamente estreitas de espalhamento e é por isso que eu acabei trabalhando com pinças óticas porque para calcular essas ressonâncias ele me consultou e foi assim que eu tomei conhecimento da existência das pinças muito bem então as pinças eu não tenho tempo de entrar em detalhes mas elas utilizam uma força de gradiente de um feixe de laser altamente fortemente focalizado que se opõe a pressão de radiação que tende a empurrar os objetos aí ele tende a puxar os objetos é um pouco como os feixes tratores num programa de televisão bem conhecido só que na escala microscópica ok e o que é fundamental nas aplicações biológicas é que o feixe de luz laser é tipicamente no infravermelho numa janela de transparência da água a maior parte da célula é água então não produz dano na célula e isso permite manipular células em vivo e observar então e medir deslocamentos e forças da escala celular tipicamente as forças vão de fração de piconewton é 10 a menos 12 de newton algumas centenas de piconewton e são exatamente as forças que ocorrem na escala da biologia celular então é um instrumento fantástico para a biologia celular para trabalhar como físico fazendo coisas quantitativas é muito importante calibrar a pinça a pinça atua como se fosse uma mola o que se usa são microesferas tipicamente de vidro poliéster que são polistireno que são capturadas pela pinça se aproximando do foco e estão ligadas a um objeto que se quer estudar então elas atuam através de uma espécie de força de mola e essa mola tem que ser calibrada embora as pinças tenham sido inventadas há mais de 30 anos a calibração absoluta só foi obtida essencialmente o resultado final no ano passado e ela foi feita no nosso laboratório da UFRJ de pinças óticas publicada aqui num artigo de 2014 depois de uma série de outros artigos que datam do ano 2000 ela usa dois ingredientes fundamentais da física um que é uma representação de vida de Bay de um feixe de luz focalizado como o que se chama um espectro angular de ondas planas em todas as direções e o espalhamento de cada uma dessas ondas pela microesfera que é o que se chama espalhamento sumi e que esse justamente como Askin me consultou pode ser calculado com a precisão comparável da eletrodinâmica quântica então usando essas duas teorias combinadas esse é o resultado final da calibração absoluta em que a força ou constante de força da pinça concorda com a previsão teórica dentro do erro experimental em toda a região de tamanhos de microesferas que é utilizada e para todas as polarizações e em particular permite estender o domínio de aplicação da pinça para medir forças tão pequenas como femtonnewtons 10 a menos 15 de newton que são tipicamente forças de casimir e nós estamos estudando atualmente forças de casimir usando pinças ópticas muito bem voltamos a Bohr então outra coisa que Bohr diz no artigo dele é sem dúvida se nós quiséssemos investigar os órgãos de um ser vivo para entender até que ponto átomos ou moléculas individuais afetam as suas funções vitais nós estaríamos matando o ser vivo bom há uma frase que é atribuída ao Bohr dizendo é muito difícil fazer previsões especialmente sobre o futuro e aí isso se aplica a ele essa previsão dele estava completamente errada a tal ponto que atualmente existe uma revista que tem muitos artigos que se chama Biologia Celular com Moléculas Únicas então isso é possível graças às pinças ópticas em particular foi possível estudar o que se chama as proteínas motoras aqui tem três M's são máquinas moleculares maravilhosas capazes de converter energia química diretamente em trabalho mecânico e elas fazem todo tipo de funções dentro das células tudo o que as células fazem grande parte é consequência das proteínas motoras como é que elas podem ser tão inteligentes a resposta foi dada de fato por um outro grande teórico da biologia que eu já mencionei Jacques Monod naquele livro maravilhoso dele que é Leuzard ela necessitou o acaso e a necessidade ele tem um capítulo que se chama os demônios de Maxwell e o que ele diz é que as proteínas são demônios de Maxwell então eu não tenho tempo de entrar nos detalhes mas quero só mencionar algumas aplicações e comprovações disso de fato a forma como atuam esses demônios de Maxwell foi popularizada no livro do Feynman de física no volume 1 quando ele discute a segunda lei da termodinâmica e propõe o que se chama um demônio de Maxwell automático talvez não é bom falar disso aqui numa universidade mas é a terceirização do demônio de Maxwell e fazê-lo automático bom a ideia básica o que se chama atualmente uma catraca browniana é ter dois recipientes que podem estar em temperaturas diferentes ou não de um lado eu tenho uma ventoinha e do outro lado eu tenho uma catraca o que é uma catraca é algo que eu conheço muito bem como terceira idade é aquilo que impede a passagem no ônibus mas com um cartãozinho eu consigo fazer com que ela gire e eu passo em viagem de graça no ônibus bem então isso funciona porque existe assim uma roda dentada e existe um retentor impedindo que ela rode e está ligado a uma mola então a ideia básica é o gás é formado de moléculas que tem velocidades até muito altas a distribuição de Maxwell que vão bater aqui nessa ventoinha e podem fazê-la girar mas só fazem girar se a catraca deixa fazer girar no sentido correto então se eu ligo aqui os dois para uma polia suspendo um peso bem pequeno eu posso suspender essa polia realizar trabalho mesmo que os dois recipientes estejam na mesma temperatura isso seria uma contradição da segunda lei da termodinâmica e Feynman mostra por um raciocínio muito bonito que isso não é verdade não tenho tempo mas leiam o livro dele o que ele mostra é que o que a catraca browniana faz é retificar as flutuações brownianas que são as flutuações de velocidade das moléculas num sentido elas são favorecidas e no outro elas tendem a um patamar então a real explicação de como as proteínas motoras funcionam elas retificam flutuações brownianas e se não existisse o movimento browniano a vida como nós conhecemos não existiria então vamos comentar um pouco sobre essas proteínas motoras existem algumas que fazem deslocamentos em direções lineais através do que se chama o citoesqueleto da célula que é uma espécie de linhas de metrô internas da célula que permitem transportar coisas de um lado ao outro então existem algumas que funcionam sobre filamentos de actina outras sobre microtúbulos são típicos constituintes do citoesqueleto e podem viajar ao longo deles em um sentido ou no outro tipicamente tem dimensões da ordem de dezenas de nanômetros as forças que exercem são da ordem de alguns piconewtons e caminham sobre essas estruturas com passos da ordem de oito nanômetros que são tipicamente as distâncias entre dois monômeros ou dímeros consecutivos então isso de novo é explicado pela evolução e deixe-me tentar mostrar aqui está um exemplo de cinesina caminhando sobre um microtúbulo e transportando algo de um lado ao outro aqui dentro da célula então usando pinça ótica foi possível medir as passadas da cinesina notem aqui que são degraus e como eu disse aí é Darwin um passo da cinesina é exatamente o espaçamento entre dois dímeros de tubulina consecutivos além disso basta hidrolisar um ATP para dar um passo então a evolução ajustou isso também enquanto ajustou a sensibilidade do nosso olho ou ouvido muito bem e aqui estão imagens de outra proteína motora miosina 5 em tempo real caminhando sobre filamentos de afina isso é fantástico é uma técnica nova de microscopia de força atômica que permite fazer uma espécie de filmagem aqui dá para ver essas passadas da miosina e notem que os passos medidos na pinça ótica tem uma altura que é pouco acima das flutuações brownianas que estão sendo o motor disso tudo então a pinça ótica foi fantástica para a biologia celular bem eu de novo eu o que eu fiz eu desliguei não agora vamos lá ué deveria estar mudando ah ok bom eu não tenho tempo de falar dessa outra proteína motora que agora é motor de rotação que funciona também como uma catraca browniana e que é fundamental para o mecanismo da produção do ATP a catálise do ATP e ela também essa rotação dela foi evidenciada num belíssimo experimento da Nature em que a proteína motora foi acoplada aqui a um filamento de actina que é o que se vê virando nessa nesse vídeo deixa eu falar um pouco então de uma nova área da biologia celular que se chama mecanobiologia e na qual nós trabalhamos bastante no nosso laboratório de pinças óticas as forças mecânicas tem um papel muito importante no controle da forma celular da migração divisão e diferenciação celular muitas das funções da célula são reguladas e controladas por forças mecânicas então é possível medir isso usando de novo a pinça ótica eu pego uma microesfera e consigo colar na membrana de uma célula puxo com a pinça que apareceu no vídeo e com isso eu estico entre a membrana celular e a microesfera um tubinho muito fino que se chama uma amarra que está um artigo nosso de 2011 do qual é tirada essa ilustração e o que isso permite eu estou saindo da minha transparência ok Paulo socorro estou usando o teu computador aqui ok então nós estudamos o laboratório investigamos se as propriedades elásticas das membranas que nós podemos medir com a pinça afetam a função da célula e mostramos que sim para células do sistema nervoso central em particular há umas células que são chamadas microglia que tem um papel análogo ao dos macrófagos que são a fagocitar organismos que podem ser nocivos então para fagocitar o contato com esse organismo estranho ativa ou macrófago ou microglia e a gente mostrou que com isso por exemplo o que se chama rigidez de curvatura da membrana decresce por um fator de 3 ou mais então isso facilita que a célula ou macrófago ou microglia se encurve e engula o agressor que é o sistema de defesa no caso do cérebro também bom além de puxar amarras as células são capazes de produzi-las espontaneamente isso nós descobrimos pouco depois de montar o laboratório formando o que se chama nanotubos de tunelamento isso apareceu na literatura nesse trabalho de 2004 da Science aqui aparecem nanotubos ligando células distantes uma da outra e nós investigamos esses nanotubos que nós conseguimos produzir então apareceram no nosso sistema de células e notem o que está acontecendo aqui eu puxando um nanotubo eu vou conseguindo fazer uma espécie de V nele é muito fino aqui não sei se está dando para perceber mas além de um certo ponto ele se bifurca porque a célula está reagindo a célula é viva e isso não é um experimento de física de elasticidade a célula reage então se alguém está puxando um fio do seu cabelo você não gosta a célula também não gosta e reage dessa maneira aqui vocês veem a medida da força em função do puxão que a gente está dando e notem aqui o efeito do movimento browniano e uma das coisas que nós demonstramos nesse trabalho foi que esses filamentos os TNTs contém actina se acreditava que eles são ocos mas não é verdade há actina dentro deles bem um experimento lindíssimo vocês estão vendo aqui mostrou pela primeira vez que quando se sinaliza com um um mecanismo que seria o equivalente de um antígeno numa célula do sistema imunológico chamada célula dendrítica esse fluxo há um fluxo de cálcio que se transmite às células vizinhas e ele se transmite através dos TNTs desses nanotubos e com isso ele avisa a célula dendrítica que está ocorrendo algo ela por sua vez vai passar a caminhar em direção a outras e transmitir esse sinal isso foi a primeira demonstração experimental de que células que não são do sistema nervoso se comunicam com outras que estão à distância que pode ser uma distância de muitos diâmetros celulares então é um novo sistema entre aspas nervoso usado pelas células e aqui eu vou resumir uma grande quantidade de trabalhos essas comunicações o que que elas fazem elas fazem muitas coisas diferentes elas são usadas por uma célula para mandar um sinal de aviso a uma outra de algum perigo como aconteceu nesse caso que eu mostrei agora e transferir um sinal se há um perigo para que a célula cometa suicídio celular que se chama apoptose nós observamos isso também no nosso laboratório e o que se descobriu bem recentemente é que esses nanotubos são usados oportunisticamente por uma variedade de patógenos para invadir células e transmitir infecções isso se demonstrou para bactérias para vírus inclusive o da AIDS e para os famosos príons responsáveis pelo mal da vaca louca todos eles utilizam TNTs para infectar outras células mais recentemente se descobriu que eles têm um papel importante também na transmissão entre células do câncer células cancerígenas usam disso então tudo isso indica que esses TNTs são algo que deve vir desde a origem das células porque todos esses patógenos já descobriram como utilizá-los estamos continuando nessa linha de pesquisa que é muito interessante agora tentando fazer um resumo de tudo que eu mostrei o título do livro de Monod o acaso e a necessidade é fantástico porque é uma explicação da vida a vida resulta de uma combinação entre o acaso da roleta e a necessidade do relógio e eles são complementares na vida a ordem aparece já no genoma que é onde está contido o mecanismo da herança aparece nos mecanismos de alimentação dos seres vivos pela captura de luz solar e aparece nessas máquinas moleculares maravilhosas que são as proteínas motoras e o caos o caos aparece em flutuações é ele que produz mutações ao acaso do genoma e é a fonte do movimento browniano que permite que as proteínas utilizem o mecanismo do demônio de Maxwell também a origem dos eucariontes tudo que nós sabemos é compatível com ter sido um evento único na história da vida e também de novo o acaso teve um papel no sistema imunológico há o papel também do caos porque o sistema imunológico espontaneamente gera uma grande diversidade de antígenos como se estivesse prevendo a possibilidade de que eles viessem a afetar a célula então aplicando isso a biologia nós temos que constantemente lembrar daquilo que o Dobzhansky falou nada faz sentido se não considerarmos a teoria de Darwin as próprias catracas brownianas também foram chamadas motores de Darwin porque de certa maneira fazem a seleção natural de flutuações brownianas escolhem as mais fortes para movimentar quando Bohr deu a palestra dele ele não poderia ter previsto os avanços fantásticos da tecnologia que a biologia sofreria nos 80 anos seguintes mas o trabalho dele é um exemplo lindo desse preceito muitas vezes é mais importante fazer a pergunta certa do que encontrar a resposta certa e ele revisitou o seu trabalho no final da vida o último trabalho dele que foi publicado postumamente era revisitando o Life and Light e ele diz o seguinte a luz sempre será uma maravilha mas o que muda é o balanço entre senti-la como uma maravilha e a coragem de tentar compreendê-la então como diz aqui o título do nosso workshop luz vida e ciência a ciência tenta compreender o que acontece tanto num caso como no outro há uma imagem que eu quero usar para ilustrar isso e que é uma das mais bonitas na história da ciência ela é de Stevin um dos precursores da mecânica em que ele explica como funciona um plano inclinado que permite equilibrar por exemplo um peso de quatro unidades com um de duas então o que ele diz é suponha que não esteja em equilíbrio e que gire para um lado quando gira ele se reproduz é auto reprodutor então ele vai continuar girando indefinidamente e será um moto perpétuo então isso não é possível ele publicou isso num livro e é o epitáfio dele acho que poucos cientistas na história pegaram um epitáfio tão bonito tem a seguinte inscrição em holandês wonder and is reinwonder então é uma maravilha mas não é um milagre dá para explicar então tanto a luz como a vida são maravilhas mas não são milagres e graças a ciência nós procuramos explicar ambas quero mostrar aqui meu agradecimento aos membros do nosso laboratório de pinças óticas que estão Marcos Farina que é microscopista físico de formação trabalhando em biologia e Irene Ayala uma convidada mexicana que está fazendo doutorado agora no México com o trabalho que fez no nosso laboratório Rafael Dutra que se doutorou no nosso laboratório com esse trabalho de calibração absoluta e está no exterior Vivaldo Moraneto que é o nosso biólogo celular Nathan Bessa Viana o físico experimental que realmente faz tudo importante de física aqui no laboratório Bruno Pontes que desde a iniciação científica participou do laboratório fez um belíssimo doutorado e um pós-doutorado num lugar importantíssimo e Paulo Américo Maia Neto que é o teórico das forças de Casimir sobre as quais nós estamos fazendo experimentos dois recentes alunos muito brilhantes Vinei Eter e Luiz Pires Muito obrigado Muitíssimo obrigado Professor Porventos em voz bem alta o microfone senão eu não ouço Bom dia Professor Eu me chamo Guilherme Primeiro parabéns pela aula inspiradora de história de ciência Em dezembro de 2012 eu estava nos Estados Unidos num café da manhã da Sociedade dos Estudantes de Física ao meu lado direito estava o professor Freeman Dyson e um estudante colega meu perguntou para ele o que o senhor acha da teoria da unificação das forças e ele respondeu a seguinte coisa eu espero que não encontrem porque vai acabar o mistério e aí não teria mais graça e eu queria perguntar para você então o que o senhor acha o Crick falou que descobriu um dos segredos da vida o que o senhor acha da teoria da gente encontrar a teoria da unificação dos segredos da vida o que é que eu acho de que teoria da unificação das forças não no caso da vida o bem houve muita popularidade sempre continua de teorias chamadas de grande unificação e há físicos cristianos teóricos perseguindo encontrar uma teoria de grande unificação e um comentário talvez um pouco moldoso mas vale de muitos pontos que é o seguinte é mais fácil fazer uma teoria de tudo do que uma teoria de um fenômeno específico então a teoria das pinças óticas levou para nós cerca de 15 anos para conseguirmos entender o funcionamento realmente a partir dos primeiros princípios eu acho que a gente está muito longe de uma teoria unificada e até comentei aqui numa palestra anterior do Alain Aspé que nós temos evidentemente a descoberta na cosmologia de que aquilo que nós tratamos com a nossa física é apenas cerca de 4% do que existe no universo e não temos a menor ideia do que é matéria escura do que é energia escura e muito mais do que isso então a força mais antiga conhecida na física que é a gravidade nós continuamos não entendendo então acho que a gente está muito longe de ter uma teoria final unificada na física quanto mais na biologia na biologia e é por isso que eu criei esse laboratório o forte do desenvolvimento da biologia é a biologia experimental nós temos muito o que aprender experimentalmente antes de procurar formular qualquer espécie de teoria unificada se é que isso é possível mas aqueles princípios que eu mencionei no início em particular o que disse Dobzhansky nada faz sentido se não ser usar a evolução preliminar o que está acontecendo e procurar entender o que está acontecendo o François Jacob colega do Monod também disse uma coisa muito importante em francês é mais fácil de dizer do que em outra língua ele diz ele evoluciona para os ingénieurs ele é um bricolante bricolante é uma espécie de faz tudo ele usa qualquer coisa que tem à disposição para montar outras coisas e é verdade que a evolução funciona assim qualquer mecanismo que a evolução acaba descobrindo ao longo do tempo por razões darwinianas ela guarda e usa para outras finalidades ele surgiu para alguma coisa mas está lá guardado na memória quando surgir uma coisa para qual isso possa ser usado muito bem vamos usar ela pouco se importa se é o mecanismo mais eficiente mas o que importa é que funcione então essas ideias gerais não é uma teoria de tudo da biologia mas ajudam enormemente a prever os fenômenos e julgar se certas coisas são ou não são possíveis e entender modestamente algumas coisas que ajudam como a teoria dos sistemas complexos que mostrou que realmente faz sentido essa espécie de fronteira entre ordem e caos desempenham um papel importante professor um físico estatístico uma vez conversando ele disse que como a vida viola segundo a lei da termodinâmica é por isso que a gente morre no final e eu queria saber do senhor um pouquinho mais um breve comentário sobre essa aparente violação da evolução da vida por favor me repita isso aqui perto para que eu ouça direito porque não eu acho que preciso de alguém aqui perto que a minha audição também dá para entender porque é uma coisa que acontece com envelhecimento acontece com nós todos a gente acaba perdendo certo então a pergunta foi sobre como a vida viola ou não a segunda lei da termodinâmica e eu procurei deixar claro mas isso já era sabido por Boltzmann que não há nenhuma violação global porque o ser vivo é um sistema aberto ele não é um sistema fechado com paredes adiabáticas como quando se estuda a segunda lei mas é um sistema em interação com o ambiente então uma diminuição de entropia do ser vivo é compensada por um aumento de entropia no resto do universo como a termodinâmica prediz e Boltzmann chamou muito bem a atenção sobre isso então toda a vida é realmente alimentação de neguentropia de ordem proveniente da luz solar e o sol a gente sabe que está eventualmente vai até desaparecer então esse eventual aumento local de ordem é compensado por um aumento de desordem do próprio sol bom queria começar agradecendo também a palestra a exposição do tema foi bem interessante e a minha pergunta é o seguinte em relação a proposta do Max Tegmark de que esses processos do Tegmark lá no começo da apresentação sobre os processos quânticos no cérebro que eles seriam irrelevantes porque o tempo de decoerência seria muito mais relevante do que a duração dos processos e eu queria saber o seguinte se há decoerência então você tem estados mistos nesse sistema e quando você tem um par amaranhado e olha para um dos constituintes eles apresentam propriedades de estados mistos então não daria para pensar no cérebro como um sistema global emaranhado para poder refutar esse argumento a pergunta se eu entendi bem tem a ver com a questão do efeito efeitos de coerência quântica no cérebro é isso? isso é então eu já mencionei esse cálculo que foi feito de qual é o grau de descoerência no ambiente que é o ambiente do cérebro que é um ambiente banhado em fluido então desúmido e com temperatura que é a nossa temperatura típica do corpo e o parâmetro que resulta é que qualquer efeito quântico coerente se existisse desapareceria pelo menos 10 bilhões de vezes mais depressa do que os mecanismos que atuam no cérebro então não faz de fato nenhum sentido pensar nenhuma evidência compatível com coerência quântica em seres vivos o que de novo é compatível com a ideia de Darwin mesmo pensando no cérebro como um sistema todo global isolado e emaranhado com esse emaranhamento global mesmo que os sistemas individuais sejam mistos não dá para considerar essa hipótese a descrição do cérebro por enquanto desafia de longe qualquer coisa que nós sabemos descrever a gente ter um sistema de da ordem de 100 bilhões de unidades cada uma das quais é um sistema complexo ela própria e cada uma estando ligada a 10 mil outras com o número total de interconexões comparado ao número de estrelas na Via Láctea imagine tentar tratar um sistema desses por qualquer disciplina que a gente conheça mas está completamente fora do nosso alcance agora o que sim pode ser a meu ver utilizado é aquilo que a gente entende desse sistema para tentar imitar e eu acho que em lugar de muito da pesquisa sobre computação quântica atual poderia ser muito mais digamos conduzir a resultados práticos mais importantes tentar entender e imitar alguns dos mecanismos que operam no cérebro toda a teoria da computação criada por von Neumann não se aplica de maneira nenhuma e mesmo a ideia da computação paralela que foi tentado desenvolver ela é usada no cérebro mas ela é usada entre muitíssimas outras formas que nenhum computador até hoje tentou realizar o fato de que cada unidade do sistema está processando uma quantidade gigantesca de sinais interconexões que está se ajustando a cada instante a tudo que está ocorrendo no meio ambiente e que está modificando então as suas características que são a força das sinapses em função disso e que está processando o sinal de uma maneira que nenhum computador jamais inventado tenta processar com módulos mas que processam e reprocessam retroalimentam e alimentam para frente o sinal de muitas maneiras com camadas de neurônios interconexões não há nada disso que se aproxime de algo que um computador hoje conseguir realizar mas tentando entender esse sistema gradualmente imitando é possível que se faça muito mais progresso para computadores do que usando coisas como a coerência quântica que o cérebro não utiliza porque ele seria extremamente frágil como é quando a gente tenta fazer o computador atual obrigado perguntas comentários então vamos agradecer novamente o professor Moisés muito obrigado a você obrigado pela presença e aí e aí Obrigado.